Enquanto o Coronel vem aqui, eu quero te fazer um convite. Entra no Instagram da igreja, e lá tem um link, um post que te ensina a tu baixar o aplicativo da igreja no teu celular. É muito legal, lá tem as pregações, tem a agenda, tem um monte de coisa. Vale muito a pena. Eu fiquei feliz de olhar duas mensagens minhas ali, inclusive eu enviei pra papai e pra mamãe as duas. Então tem várias mensagens, tem várias notícias, vale muito a pena. Então você, todo mundo, tem que ter no seu celular o aplicativo da igreja Batista do Angeli. E com a gente aqui, o Coronel Luiz, homem de Deus, homem de autoridade. Não só autoridade no reino dos céus, aqui, mas também na bala. Graças e paz, amados. Queria chamar aqui à frente pra me ajudar, minha linda e belíssima esposa. Esse é o trigésimo ano. Juntos. Ela e me aturando. Foi o canal de bênção pra Deus me alcançar. Meus amados. Momento de muita emoção. Porque no final de setembro, o nosso pastor Joaquim, em uma conversa junto com o pastor Hermerson, ele lançou o desafio para a implantação da escola de voluntários. E a próprio punho, ele escreveu três eixos norteadores para a escola. E eu chamei de MEI. Irmão Luiz, você precisa motivar o pessoal, ensinar e expirar. Inspirar. Como eu gosto de chá, e minha avó e minha mãe sempre falavam que chá é bom pra tudo, aí eu peguei as três letrinhas do chá. C, H, e o A. Conhecimento, habilidade, e atitude. Motivar a buscar o conhecimento. Ensinar para fazer aflorar ou desenvolver habilidades. E as últimas letrinhas. Inspirar. Inspirar para que na última letrinha do chá possa fazer com que o conhecimento adquirido, a habilidade desenvolvida se transforme em atitude. Na carta de Paulo, a Tito 3, 8, diz assim, Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Nós sabemos que as obras não salvam, mas elas acompanham um cristão. E a escola de voluntários Angelim é uma escola voltada para os princípios cristãos de um servo. Talvez seja a escola mais simples dessa casa. Com lições elementares, básicas. Mas os resultados, meus lindos, formados. os resultados podem se refletir nas lágrimas de alguns formantes de pessoas que servem nessa casa, por exemplo, há mais de 10 anos no mesmo local e não tinham noção da importância do seu trabalho para o Senhor e para o próximo. e eu lancei uma palavra-chave para o grupo e o grupo decorou bem porque quem tem tempo repito, quem tem tempo quem tem tempo não tem tempo. porém, quem não tem tempo quem não tem tempo tem tempo. Se é para Deus e você quer fazer você encontra tempo. Todos nós temos dons e talentos. O pastor falou que queria cantar talvez não seja o dom que Deus derramou na vida dele mas tenho certeza que derramou muitos outros dons. E o que são dons? São as paixões que nos inspiram. As bênçãos da educação recebida na faculdade, nas escolas, na sua casa. As habilidades aprimoradas enquanto trabalhavam numa atividade em casa ou no mercado de trabalho lá fora. As experiências de vida que nos levaram a um adorecimento. A dor que nos abateu vai ser arma poderosa para ajudar o próximo e o amor ao próximo que jorra do coração de Deus para o nosso. Essas são ferramentas poderosas para o bem de muitos que Deus tem dado com abundância a todos os seus filhos. Portanto, aproveite cada oportunidade que tiver para servir ainda que lhe pareça insignificante. Ainda que lhe pareça muito simples porque eu conheci o irmão José ou o irmão Zé como a gente chama ele carinhosamente trabalhando nos finais de semana como voluntário na casa dos outros quando ele mesmo não tinha uma casa para morar. Foi possível ver a irmã Maria do irmão Francisco quando se fala em voluntariado essa mulher sai para a favela sai para os cantos pega o marido que é pedreiro vai ajudar vai fazer um trabalho voluntário pega nossos advogados já sem formadas já com a B a Jade e a Noemi dá um tchauzinho para o povo aí que já botaram na incubadora para apresentar um pastor Joaquim uma proposta para servirem nesta casa como advogadas que são voluntárias trabalhando para aqueles que não podem pagar um advogado vendo um engenheiro que está na nossa turma andando nas palafiras comigo para chegar na casa do irmão quando a gente ia fazer um projeto para abençoá-lo pessoas que servem aqui que vai para casa a pé e volta a pé e muitas das vezes você nunca se deu um trabalho de olhar para essa pessoa que toma conta do seu filho no berçário e dizer para ela muito obrigado pelo trabalho que você faz para que eu possa servir nesta casa ministério do louvor que além de servir no louvor ensaia 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 mesmo não tendo tempo mas quem não tem tempo tem tempo para servir a Deus e cada um dos meus amados aqui tem uma história para contar Wallace Neliane meus líderes de geração convidados para me ajudar na coordenação chegaram na sala assistiram o primeiro dia comparam a apostila fizeram a inscrição e se submeteram a ser conduzidos pelo seu liderado não faltar uma única aula entendendo que o líder que não está disposto disponível a aprender ele não tem mais condições de começar e continuar liderando coisas simples seja aquele que abre porta para os outros construindo pontos se apresente para ajudar na sua cela na sua geração na sua rede sirva em outros ministérios colabore com o ambiente em que esteja inserido só o fato às vezes de não sujar de não deixar uma garrafinha debaixo da carteira de não colocar um chiclete debaixo da sua banca de não colocar um papel no chão na sua igreja na casa do Senhor você está colaborando com a casa do Senhor cumprimente valorize os voluntários dessa casa não faz muito tempo eu encontrei um pastor aqui no final do culto com as dez garrafas na mão catando garrafinhas que tinham sido deixadas nesta casa e eu achei lindo e aquilo marcou minha vida seja um voluntário mas acima de tudo seja um servo tem um videozinho de um minuto eu queria que você sentasse um pouquinho por gentileza essas são as fotos um videozinho caseiro com as fotos dos meninos em sala de aula ninguém pode fazer tudo sozinho mas todos podem fazer alguma coisa a escola de voluntários Angelim iniciou suas atividades no dia 25 de outubro de 2020 com o propósito de incendiar corações para fortalecer a cultura do voluntariado da nossa igreja buscando como objetivos a motivação o ensino e a inspiração na busca dos melhores resultados a nossa missão é descobrir e desenvolver potenciais dons e talentos destravar destinos e conduzir pessoas para a prática do voluntariado na cultura do voluntariado todos ganham principalmente os voluntários que sentem a emoção de saírem de sua posição de espectador e passarem para o campo da ação eles se tornam instrumentos de fé cura esperança e transformação nas mãos de Deus fica aqui nosso agradecimento aos corajosos alunos que aceitaram o desafio de serem os pioneiros da escola de voluntários Angelim já estou com saudade de vocês eu queria convidar aqui a pastora Luciana pastora uma das nossas facilitadoras da escola o irmão Antônio para nos ajudar aqui na entrega do certificado vai ser bem rápido Asbel se estiver na casa Silvia o irmão o irmão Enilson esse foi o time de ouro que Deus liberou para a gente cumprir essa primeira missão meus amados fica aqui nossos agradecimentos primeiramente a Deus a honra e a glória pelo privilégio que nos concedem servir ao pastor Joaquim pela visão e decisão de fazer acontecer a escola de voluntários Angelim ao pastor Jadson e ao pastor Augusto pelo valioso trabalho realizado na elaboração revisão edição e processo na aquisição das apostilas a irmã Célia fica quietinha lá na consolidação mas nos apoiou muito em todo o tempo principalmente nas inscrições aos facilitadores estão aqui o irmão Antônio nosso professor o irmão Asbel e sua esposa Silvia choraram junto com a gente de sala de aula o irmão Cirino não sei se ele está presente também deu a aula da saudade foi muito impactante e o irmão Enilson trouxe uma aula também muito muito forte para todos nós e fica aqui também um agradecimento muito especial a nossa irmã Eliane nossa psicopedagoga minha auxiliar estratégica técnica institucional para todos os momentos e ao casal Wallace e Neliane e também já destaco aqui os alunos que não faltaram nenhuma aula Antônio Fábio Verdiano nosso engenheiro aí a irmã Josiane Costa Souza Neliane e Wallace Amém e para finalizar este ato e materializar esta formatura nós já convidamos aqui rapidamente a formanda Ana Kelly Ferreira Nogueira Antônio Fábio Verdiana Eliane Cristina França da Silva Eliane Serra Bezerra Peixoto Desleine Marques Matos Meu colega de farda Sargento Jailto é de uma igreja co-irmã veio o primeiro dia de bicicleta veio sua inscrição está doido por Jesus evangelizando gritando glória a Deus e aleluia e já virou parceiro voluntário de Paulo Cirino no Sexto Patagão em Missões Jadiane Santana dos Santos nossa advogada José de Ribamar Serra da Silva nosso pedreiro irmão Zé Josilene Costa Souza Keliane Moraes Martins Cléober Sobral Diniz nosso voluntário Valente Larissa Costa Ribeiro Lívia Gomes de Jesus Maria Eudes da Silva Costa Maria Francisca Paiva Neliane Pereira Mota Noemi Castro Silva Romilda Sobral Diniz Thelma Cristina da Silva Tiago Matheus da Silva Souza e o Alassi Barros Matos Convidamos nosso pastor Joaquim com a nossa pastora Rose para vir aqui à frente os dois nossos amados líderes aqui eu já passo o microfone e eu deixo o pastor à vontade né ele proferir algumas palavras e depois orar e está encerrado esse momento a palavra a palavra é gratidão gratidão por ver essa primeira turma se formando hoje e como disse o irmão coronel coronel o nosso sonho para essa igreja é sermos uma igreja de voluntários nós não queremos uma grande assistência mas sonhamos com muitos voluntários um dos lemas dessa igreja é cada casa uma célula e cada membro um ministro o ministro é aquele que serve e nós como igreja somos chamados para adorar servindo e para servir adorando tudo o que fizermos passamos para a glória dele gratidão ao coronel Luiz que tem o voluntariado no seu DNA um homem que mesmo sendo uma autoridade de alta patente se coloca como servo de Cristo e com humildade para servir a todos eu tenho certeza que não teríamos uma pessoa mais qualificada para conduzir essa escola do que o nosso estimado irmão porque ele já entrou nesse ministério servido eu me lembro do episódio que o pastor Jorge conta foram para uma ação social em São Bento e o Jorge estava mandando ele e ele lá carregando depois foram na feira e os caras estavam tudo fazendo continência para o irmão Luiz ele disse rapaz se gordin alguma coisa ele passou o dia mandando o coronel para cá e para lá e o coronel obedecendo aí foram andar na feira e os policiais tudo e o Jorge olhou aqui e disse rapaz esse gordinho é alguma coisa descobriu que ele era o oficial de alta patente da polícia mas é porque ele realmente tem esse coração para servir e a primeira coisa que qualifica qualquer pessoa para servir é humildade então parabéns coronel Luiz a Mariane essa equipe que somou o briou para tornar essa escola possível e eu tenho certeza que esses novos alunos serão influência a primícia da massa em vocês vai começar um grande exército de voluntários na igreja batista do Angelinho amém eu quero chamar a pastora Rose para ela orar eu queria convidar toda a igreja a levantar vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada voluntário cada servo amém porque o voluntário é um servo e Jesus diz que o servo é maior ele tem um coração precioso Senhor Jesus nessa hora nós te damos graças Senhor agradecemos meu Deus a tua presença nesse lugar louvamos o teu nome Senhor obrigado Senhor obrigada por este dia obrigado meu Deus por estes irmãos aqui Senhor nós queremos colocar cada um deles diante de ti Senhor que a tua graça seja derramada Senhor que o nosso coração seja guardado em fé guardado em amor guardado em pureza cada dia Senhor e nessa noite Senhor especial onde nós recebemos um certificado Senhor nós oferecemos o coração Senhor nós oferecemos o nosso coração a nossa vida para que o Senhor os use Senhor usa cada um deles com poder com graça que eles sejam uma influência Senhor ó Deus uma influência positiva de fé de alegria de uma fé pura Senhor de uma fé ó cheia cheia da graça do Espírito Santo de Deus Senhor usa cada um deles abençoa esta escola multiplica os voluntários Senhor que muitos outros cheguem a este lugar que muitos outros sejam abençoados nesse lugar e sejam meu Deus uma benção uma benção a palavra de Deus disse uma benção em nome do Senhor Jesus oramos e já agradecemos diga amém e aplauda o Senhor Jesus aleluia 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 vocês podem não não